O que é isso? Não chego a ver o furo na esquerda Tu não estás muito chegando Boa tarde Eu pus lá um story de um amigo nosso Para mim De um 100 diesel Que é em que já não tem discos Os travões estão todos fodidos Eu pus fita cola para o airbag não sair Está tudo todo Não está ao estrada Está sempre a chear e caralho Vidros todos partidos Eu não sei se é que estou a dizer Combinados e vai Um perigo caralho Lá na alta velocidade Pergunta ao Diogo Como é que eles estão por aqui BATAL ROYAL Eu tenho o vídeo dela com a fita cola No airbag Eu quero subir as costas Eu quero subir as costas O mar que ainda vem vendo na mão Eu te esqueço Meu prazer Eu te esqueço Eu te esqueço Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Estou sozinho Não, 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 não Não, não, não Estou sozinho Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Você pegou uma arma Não, não O que é que ele está? Ele está aqui em baixo Ele está aqui em baixo Queres que ele está apanhando? Aqui em baixo está onde? Aí, não? Em baixo, em baixo no lado direito Não, não, não Em baixo mesmo no lado Espera Espera Aqui Eu não consigo marcar Eu não consigo marcar Está o gajo aqui Em baixo Mano, eu estava aqui em baixo, crianças Estavam dois, era uma pequena Vocês não viram? Viram ou não viram? O gajo vai estar aqui Não, não Eu não sei o que foi mal Tá na frente ao altar ainda, mano Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Há mais gás aqui, mano? Há mais gás aqui. Há mais gás aqui. Mas se quiseres... O que? Um mover aí, bacana. Paguei, paguei, paguei. Um mover bacana, está te levando o que tu quiseres. Olha, olha aqui, está aqui um, está aqui um. Um spray. Um gás entrou aqui. Um اشedinho. Um brilhante a um efeito. Um inimigo! 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 Eu tenho dois custos concourses aqui Alguns caras ou não? Pode vir-a, pode vir-a Eu caí nocelo, veio aqui nocelo Vou, vou fazer aliusto Eu estou taken aberto Eu estou atascendo, foi aquele ali neighborhoods O que é que eles caíram, mano? Fogo, mano. Que azar, mano. Olha. Tens que me divertir, não é? Tens que eu jogar para te divertir. Tens que me divertir. Compras o Head. Ok, está bem. Pegas... vais dar uns toques no Head, voltas aqui. Tires as veias. Não tem que ser a manhã, cara. Não, isso também. O meu não vai. Não tem que ser a manhã. Ah, não. A sua equipe pode pagar para a sua release, se eles têm dinheiro. No final, eu vi o nosso truque. Pai, apai, 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 apai. Agora, eu vou pegar seus inimigos e apenas vou pagar um de Roswell. Especialmente. Especialmente. Por favor. Especialmente. 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 Olha, não lupa, Smiki. E aí Não tem os últimos caixas Não tem a ver E aí, o que é isso? Não precisa, não precisa. Achei uma boa alta. Achei uma boa alta. Cuidado com essas mudanças. Não estou a falar de times, mas o teu colega pode... Estou-te a testar, Sousa. Estou-te a testar, é? Estou a ver como é que tu reages para ver se... Estão! Está para ganhar ou não? Ei, caralho, vamos lá. Estou a ver a série, Sousa. E aí, eu estou a jogar a série, Sousa. Olha, teria o shield do Gasb. Jogo, tem o shield aqui, não? Alguém tem balas de sniper? Tem outro. O que é? O que é isso? Espera aí, vou comprar ele aqui, espera aí Mas olha aí, olha aí, olha aí Aqui, olha aí, olha aí O Red Dead é muito bacana, mano Olha, eles chamaram, chamaram um loadout ali E eu quero chamar um loadout Dois down Há gás que chamaram um loadout não há nada de frente, tá? Está aqui um Vai faltar aqueles, né? Loadout Eu vi quem é que partiu o vidro, quem partiu o vidro Onde está ali um I'm moving Contact Ali um I'm going this way 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 Um 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 Ok, estou olhando. Estou olhando quando íamos arranjar um bar para os gás lá online. Já deixei aqui na loja ver. Depois estávamos indo para matar o teu primo João. Ah, mas você foi a falar o online aí? O online da PS4, é. Estive online PC, mas acho que não tenho consumo. Ah, não, não. Eu quero fazer alguma história. Tenho que ver assim. É, mano. Eu não te vou dar sucesso. Sim, deve acabar mal, se calhar. A spoiler sem querer. Deve acabar mal aí. Não, não acaba mal. Foi eu que disse. Eu disse aí. Eu disse aí. Ah, avisei. Dei... Mas onde é que está o... Pô. Eu já comprei essas coisas. Eu preciso de mais 500. Não, eu dei mais 500. Ah, está lá em baixo, mano. Dropa aí 500. Dropa aí 500. Dropa aí 500. Dropa aí 500. Ah, você quer 500? 500, já dei tudo. Ah. Já devia ter a cubaça. Três, mano. Três, mano. Três, eles vão todos. É. É. É melhor nem vocês fazer. Não tem mais tempo que vai terminar às três da manhã. Vou esperar aqui. Vou esperar aqui. Vamos lá. Uma hora mais cedo. Vou esperar aqui. É só... Não, não tem mais tempo. É. Não, não. Então, não tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, mano. É, mano. Esse é Falken 3.0. Bom tá a partir. A partir da Especially. A partir. A partir da para trás. A partir da linha do mundo. O que é a hipótese, mano? Põe a mochila? Oh, não, não. Oh, não, não, não. Não, não, não. Olha lá aqui, olha um gajo lá em cima do preso. Mano, espera. Não vira no mapa. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Aqui. Aparece a bandeira. Apareceu no mapa. Ele deve estar à espera da zona. 23 metros. Onde, onde, onde? Em que direção? Agora eu não sei. Apareceu o tipo aqui à frente. É sério, gajo? 25 metros aqui. Aqui à nossa frente. Cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Oh, não é esse parqueiro, mano? Para ali. Olha, down. Boa sorte. Ai. Ai, a grande kill, mano. Tem que sair, tem que sair da zona. Tem que sair daqui. Mano, por favor. da dança assim. ının lá. Vamos lá. Vamos lá. Bye,波ada. Vamos lá. Obrigado.